Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar E aí E aí E aí